Nada pode parar um adorador Glória a Deus Nada pode impedir o nosso louvor Levanta tua mão e anda Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e anda Porque hoje Deus faz o milagre Você pode levantar comigo por um minuto e levantar a tua mão Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram Em espírito e em verdade Os sonhos que você sonhou Os teus projetos não morreram A promessa não se foi pra ti Te lançaram na prisão E amarraram pés e mãos Mas ainda você tem a voz Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha água viva vai jorrar O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence É você É você Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amarrem numa prisão Não conseguem parar nossa adoração Que sai do coração e chega até a Deus E ele manda um terremoto pra livrar os céus Ninguém para o escolhido Ninguém mata o ungido É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus Ninguém pode explicar Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode lutar Levante a tua mão Levanta a tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Diga que Deus faz o milagre Diga que Ele faz o milagre Hoje é o dia do teu milagre Hoje é o dia do teu milagre Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha que a viva vai chorar O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem é assim É você Ninguém pode parar Um adorador Ninguém pode impedir O nosso louvor Ainda que nos amarem Numa prisão Não conseguem parar Nossa adoração Sai do coração E chega até a Deus E Ele manda até o remoto Pra animar o seu céu Ninguém para o escolhido Ninguém mata o seu Ninguém pode roubar É verdade de Deus Ninguém pode explicar Ninguém pode explicar Quando a cor vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta Porque hoje Deus faz Vai, 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 vai Ah, 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 ah